Atenção meu povo desse imenso Brasil e do mundo, olha aqui, hoje eu estou pescando pescarei de anzol, aqui é minhoca, em outros lugares chama milanga e eu vou agora jogar aqui no rio, estou aqui na frente do Araguaiazão aqui olha lá, vou jogar, preste atenção pronto, está lá essa é a intenção minha de pegar o peixe aqui agora vamos ver se eles vão querer agarrar ali vamos ver aqui olha, é briscular quero que ele puxa, se ele puxar, vai, vai, vai está vindo, está vindo, está vindo está vindo ele aqui, não sei o tamanho, amarra rapaz, é a falta de respeito olha o tamanho, olha o tamanho olha, está vendo aí, mas é aquele velho ditado, né se tem olho, dá molho vamos aqui agora esse aqui dá um frito, viu frito, no azeite de coco pensa na toma que gosta agora aqui eu vou tirá-lo, né olha, começou bem a pescaria, não foi? começou bem ó, pronto agora, escute aí ok gente, agora eu vou colocar aqui a minhoca na, 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 no anzol observa só como é que faz aqui, ó isso aqui é é só para o profissional, viu ó, olha olha está vendo aí ó rapaz, o profissional é que é o negócio está ouvindo o povão aí do do YouTube do Facebook né vejam aí olá, vamos lá povo do YouTube do imenso Brasil joguei de novo opa foi o que eu fiz aqui enganchou aqui na preste atenção de novo aí bora ver se vai puxar de novo vamos ver vamos ver se tem outro lá esperando olha até agora nada, né olha de novo olha lá agora ó ó ó outro, outro veja aí, ó rapaz, aqui é bono na ferra, viu ó olha, o irmão daquele de novo você sabe como é o nome desse peixe aqui? aqui nós eu nem sei direito se é cabeça gorda se é eu não sei o nome desse mas é um pial, viu é um pialzinho isso aqui frito, meu amigo nem cachorro come, viu pense numa coisa que eu acho bom demais da conta entendeu? e foi vamos lá de novo de novo enganchou na sacola essa sacola aqui eu vou ter que mandar ela pra algum lugar, né mas bora ver se vai dar certo aqui agora, pessoal vamos lá vê se puxa vê se ele vai beliscar como nós chamamos aqui foi lá deu aquele tempinho bora ver se tem um irmão desse aí vamos ver eu queria pegar um grande não tem? mal grande, tão esperto olha lá filma lá filma lá o que que é? um cará? olha lá aproxima lá aproxima meu filho e vira de lá pra cá carazinho que eu peguei eu tô aqui atenção meu povo olha aqui onde eu estou beira do rio Araguaia olha tô aqui pescando, né e observa só ali tá a sacolinha de peixe aquela preta lá onde é? é ali aquela de pretinha aquela pretinha lá sacolinha de peixe olha aqui quem tá comigo aqui pescando, né meu filho ali tá a minha esposa lá, ó pescando também né e eu já peguei alguns peixes aqui já viu? logo depois eu vou mostrar pra vocês aí os peixes que eu acabei de pegar e pensa numa coisa boa demais da conta sou observe aí só ó lugar muito lindo observa só rio Araguaia olha não coisa chique demais, viu? até hoje não foi legal olha olha o tempo tá vendo? o tempo embaçou será por que que embaçou, hein? vocês têm acima ou menos uma noção por que que embaçou? será o tempo? eu acho que é porque eu vim pescar só pode entendeu? mas que coisa, né? ó ó ó chovendo, gente tá chovendo aqui, ó vocês observam vocês veem aí, ó ó tá chovendo brincadeira, hein? brincadeira, rapaz brincadeira brincadeira de mau gosto, hein? pense vamos lá ó Deus abençoe a todos logo mais a água tá caindo aí, ó ó ó você pergunta tem esse celular ele no esse aqui é o melhor celular do mundo que eu já achei é esse aqui eu moio ele e ele cai do chão e pensa no celular bom e a água tá caindo, ó observa aí pra você ver tá vendo? vamos lá agora vamos subir ali, ó aquela rampa ali subir pra ali é subir ali, ó ó lá em cima tá a moto olha aí, ó tô aqui em cima já né tá descida lá lá é o rio eu já tava pescando e aqui é é ó veja só como é que é aqui casa de um amigo e chegando aqui agora mas pensa numa uma pescaria abençoada pegamos seis peixes seis eu peguei três e a minha esposa mais três tá ali dentro daquela sacola, ó tá vendo lá? muito peixe, viu? coisa boa, menino nós somos lá em casa nós somos cinco deu certinho um pra cada um ainda sobra um que benção, hein? gente, olha aqui olha onde eu estou estou aqui dentro do mato olha, beira do rio ali não é o rio ali é o céu, viu? o rio é ali, ó tá vendo? observa só que coisa que coisa boa, gente olha observe só que coisa maravilhosa olha aqui pra vocês verem essas árvores ó, olha que coisa mais abençoada essa você já pensou? olha ali o motor olha aqui uma ribanceira pé de manga ali entendeu? manga de mesa quem conhece vamos entrar mais pra cá pra mostrar pra vocês aqui eu vou fazer um outro vídeo mostrando depois lá mais próximo de São Raimundo aqui eu estou mais abaixo um pouco, né? vocês observam aí olha que coisa um cipoal quem conhece cipoal cipó olha lá só cipó muitas árvores e tá assim um um vento um vento gostoso entendeu? um ventinho assim um vento uma brisa suave aos meus amigos aí dos dos estates Estados Unidos da América e eu vou andar mais um pouquinho pra vocês poder ver aqui essas coisas ó o treino tá querendo me derrubar aqui ó observe só aqui ó só folha ó folhas ó entendeu? olha aqui ó um pedaço pedaço de pau aqui um galho seco e são muitas as olha só esse estilo aqui ó de madeira estão vendo aqui? tá vendo aqui ó e vamos ali aqui eu tô chegando na beira da na beira do rio olha só ali sim já é o rio aí eu passando tchau Obrigado.